Você sabia que existia um utensílio no grande templo? Um utensílio bíblico que ele previa o futuro. E tem várias passagens bíblicas que falam sobre ele. Eu estou falando do Urim e Tumim. O que é isso? No livro de Êxodo está escrito assim. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral do julgamento. A gente está falando das roupas do sumo sacerdote. Para que estejam sobre o coração de Arão. Sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim Arão levará sempre, presta bem atenção que está escrito. Os meios para tomar decisões em Israel. Então existia algo que é o Urim e Tumim. Que ajuda Arão a tomar as decisões mais cruciais para o povo de Israel. Outra passagem. Exatamente então disse Moisés a comunidade. Foi isto que o Senhor, Deus mandou fazer. E levou Arão e seus filhos à frente. Mandou os banhar em água. Ou seja, eles estão se purificando para botar as roupas sacerdotais. Mas o Urim e Tumim era só o sumo sacerdote. E aí está escrito que Pôs a túnica em Arão colocou-lhe o cinto e o manto. E pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão. Colocou também o peitoral e nele pôs o Urim e o Tumim. Então aqui a gente avançou mais uma etapa. A gente entende que o sumo sacerdote ele tinha um peitoral que tinham 12 pedras. E dentro desse peitoral vai entrar o Urim e o Tumim. Como era utilizado o Urim e o Tumim? Existem algumas passagens bíblicas incríveis. A primeira. Exatamente Moisés estava preocupado com a sua sucessão. Arão. Ele já sabe que quem vai entrar no lugar dele é Josué. E ele instrui Josué a consultar. Quando ele tiver que tomar importantes decisões a consultar Elazar. Quem era Elazar? Era um dos filhos de Arão. Que após o falecimento de Arão ele se tornou o sumo sacerdote. Então ele vai estar vestido com as roupas sacerdotais mais importantes. E aí Moisés instrui Josué a consultar os Urim e o Tumim para tomar as decisões corretas. Mas será que isso não era uma magia que existia dentro do tabernáculo, dentro do grande templo? É claro que não pode ser isso porque quem ordena que se faça o Urim e o Tumim é o próprio Deus. Nós vemos outra passagem bíblica muito interessante que é exatamente no livro de Samuel. Saúl. Ele está numa situação muito complicada. Por quê? Existem filisteus que estão atacando sem parar. Nesse momento o profeta Samuel morreu. Saúl, ele já foi avisado de que o seu filho não irá herdar o seu reinado. Ele está fragilizado espiritualmente, emocionalmente e agora militarmente. Os filisteus estão prontos para atacar e ele não sabe o que ele tem que fazer. Ele não sabe se ele deve atacar ou não deve atacar. O que diz a Bíblia? Que Saúl foi até o sumo sacerdote e ele consultou o sumo sacerdote mais de uma vez e não obteve resposta. O normal de um rei nessa situação era obter resposta do Urim e Tumim. Ele não teve. O que ele faz? Ele toma uma decisão desesperada que acaba sendo um pecado. Ele busca aquela feiticeira, aquela ov, que ela traz a alma do profeta Samuel. A gente tem um vídeo no canal falando sobre o rei Saúl, contando mais ainda sobre esse episódio. Vale a pena dar uma conferida. Então a gente vê que o rei Saúl estava buscando a solução por lá. O rei Davi também fez isso. O rei Davi, quando ele fugiu do próprio rei Saúl, que estava perseguindo ele, ele estava numa cidade chamada Keilah. E ele está com medo, um, do rei Saúl atacar Keilah e tentar aprisioná-lo. Dois, ele está com medo que os próprios habitantes de Keilah entreguem ele ao rei Saúl. Talvez para evitar guerra, evitar mortes, qualquer coisa assim. O que faz o rei Davi? Ele consulta através do sumo sacerdote, o Zurim e o Tumim. E ele pergunta, o rei Saúl irá atacar a cidade de Keilah? A resposta é sim. Eles irão querer me entregar? E a resposta, mais uma vez, irão te entregar. Então ele agora vai ter que bolar um novo plano. Porque ele sabe que se ele ficar lá, ele vai ser aprisionado pelo rei Saúl e o final não vai ser bom. E realmente o rei Davi discuta isso, ele escapa. E assim ele consegue, mais uma vez, sair das garras do rei Saúl. Então a gente vê mais um caso onde o Zurim e o Tumim eram consultados. O rei Davi também consulta o Zurim e o Tumim para saber se havia que fazer guerra contra os filisteus. E mais uma vez Deus fala, faça guerra, você irá ganhar a guerra e assim por diante. Outro exemplo fascinante é quando Josué vai dividir a terra de Israel entre as tribos. A gente tem um vídeo muito importante e bonito sobre isso. Quando ele faz essa divisão da terra como ele faz. Então uma das formas que ele fez foi consultar o Urim e Tumim através do peitoral que estava vestindo Elasar. E cada tribo que ele falava, a tribo de Judá. E aí saia através do Urim e Tumim qual era a herança dele. A tribo de Simão saia qual era a herança dele e assim por diante. Também em Nehemiah, quando eles saem da Babilônia, voltam para Israel. Havia muitas pessoas que eles não sabiam se realmente eles eram sacerdotes. Ou eram pessoas que acabaram se misturando na Babilônia. Perderam a santidade do sacerdócio. Então existem agora oferendas que foram feitas que só os sacerdotes, somente os koanim podem comer. Como é que eles vão saber quem é e quem não é? Então o que está escrito na Bíblia que Nehemiah, ele fala Antes de vocês comerem, nós precisamos consultar o Urim e Tumim para saber quem realmente é sacerdote. Até que nós não sabemos quem é, vocês estão proibidos de comer as oferendas do templo que são somente para os sacerdotes. Então a gente vê inúmeros casos que realmente acabam sendo profecias feitas através do Urim e Tumim. Então chegou a hora de você entender o que é isso. O sumo sacerdote, ele tinha oito roupas. Uma dessas roupas era o peitoral. Era uma roupa que ela tinha doze pedras. Nessas doze pedras, estavam incrustados os nomes das doze tribos em hebraico. Então estava Reuven, Shimon, Levi e assim por diante. As doze tribos. Ainda mais estava escrito as palavras em hebraico. Tribos de Deus, Shiv-tei-yá. Além disso estava escrito em hebraico. Abraão, Isaac e Jacó. Só que nesse peitoral havia um lugar para colocar exatamente o Urim e Tumim. O que estava escrito explicitamente? O nome especial, sagrado de Deus. O nome impronunciável. Existem duas opiniões. Se a gente está falando somente do tetragrama. O nome Yud, depois Rei, depois Vav, depois Rei. E a gente tem um vídeo no canal onde eu explico exatamente sobre o tetragrama. Ou será que era o nome de quarenta e duas letras? Nós sabemos que existem várias combinações de um nome de Deus. Então existe um nome que é o tetragrama, que é um nome especial. Porém existe ele com algumas combinações que formam um nome de quarenta e duas letras. E como é que era feita a consulta no Urim e Tumim? Quem podia consultar e para que casos? Então o Urim e Tumim, por um lado, somente o sumo sacerdote podia estar utilizando essa roupa. Tanto o peitoral quanto o Urim e Tumim. E só funcionava quando o sumo sacerdote estava vestindo as oito roupas que ele tinha que vestir. Todas as roupas. E aí vinha ou vinha o Rei de Israel. Ou vinha os sábios da Grande Assembleia, o Sanedrin, que vinham consultar. Ou era alguma pergunta feita por algum líder. E essa pergunta não era algo particular. Era alguma coisa que ia influenciar o futuro do povo de Israel. Então ninguém podia perguntar quais os números da loteria. Quem é que vai ganhar dinheiro? Como é que eu devo fazer? Não. Sim casos de guerra. Casos sobre a santidade da cidade de Jerusalém. Casos sobre um rei. Qual as decisões que ele deve tomar com relação ao povo. E assim por diante. Ou seja, a gente está falando de realmente perguntas cruciais. E como é que funcionava? A pessoa que vinha perguntar, ela perguntava sussurrando. Ele não falava em voz alta e nem era somente no pensamento. Era como a forma que a pessoa reza. Como a descrição que a Bíblia traz quando Hannah estava rezando no tabernáculo para Deus. Que ela estava sussurrando a reza dela para Deus. Então assim a pessoa perguntava. E o que que acontecia? Eu falei para você que nas 12 pedras existiam as letras das tribos de Abraão, Isaac e Jacó. Então existiam aqui as 22 letras do alfabeto hebraico. E o que que acontecia? Que essas letras se iluminavam de acordo com a resposta. Então se a resposta era sim, ia iluminar a letra kaf e a letra num, formando ken. Se a resposta era mais comprida, iam acender as luzes de cada uma dessas letras. Mas veja bem, somente o sumo sacerdote, ele conseguia ver e decifrar a resposta. Por quê? Porque a resposta não vinha explícita. No sentido de que as letras vinham embaralhadas. E ele por inspiração divina sabia desembaralhar e saber qual a mensagem que Deus está passando. Então, mesmo que o rei pudesse ver letras que estão acendendo, elas estão piscando de alguma forma, elas estão iluminadas, ele não conseguia ver a ordem do que está saindo, somente o sumo sacerdote é que poderia dar essa resposta. Por isso, quando não havia um sumo sacerdote que era capaz de chegar ao nível de inspiração divina, não se perguntava a Urim ve Tumim. Também, quando uma pessoa não ia ter o mérito de perguntar, ou ele está perguntando algo que não convém perguntar, o Urim e Tumim simplesmente não iriam funcionar, como foi o caso do rei Saul. Ele pergunta uma vez, ele pergunta mais uma vez, e ele vê que o problema não é técnico do Urim e Tumim. O problema está com ele. E aí ele vai buscar outra solução. Então, realmente existia uma roupa que era uma profecia que Deus mandava através do sumo sacerdote. Até quando foi usado o Urim ve Tumim? No segundo grande templo, chegou um momento que os sumos sacerdotes já não eram pessoas íntegras e boas. Eram pessoas que faziam parte dos saduceus, pessoas que modificavam a Bíblia. Não seguiam os preceitos como elas realmente estão escritos. Então, mesmo que a roupa sacerdotal ainda existia, existiam as oito roupas, existia ainda o pergaminho com o nome sagrado de Deus, mas não adiantava nada perguntar por isso. As pessoas realmente pararam de perguntar. Isso na época do segundo grande templo de Jerusalém. E desde então, onde estão os Urim e Tumim? Junto com todos os tesouros do grande templo que foram destruídos pelos romanos. Muitos desses tesouros, nós sabemos que acabaram terminando em Roma, em lugares que estão escondidos até o dia de hoje. Então, na roupa sacerdotal, provavelmente ainda está Urim e Tumim. Muitos dos tesouros.